Tem pincel pra blush, tem pincel pra pó, tem pincel pra corretivo, é tanta variedade que é difícil a gente saber o que a gente precisa ter em casa, não é mesmo? Então a Camila Guiar, que é maquiadora, vai ensinar pra gente quais são os pincéis que a gente precisa ter em casa. Camila, é uma variedade muito grande, né? É, hoje em dia no mercado a gente encontra milhares de pincéis e a mulher quando vai comprar, ela fica na dúvida do que comprar. Então a gente vai facilitar isso aí, mostrar quais são os principais que são primordiais e não pode faltar na necessaire de uma mulher. O primeiro passo pra uma maquiagem seria os pincéis de base. A gente encontra muito facilmente esse aqui que é um pincel que tem todo o kit de maquiagem, é o pincel de base primeiro que foi criado. Só que hoje em dia a gente também tem esse aqui, que é um pincel que dá uma precisão muito boa pra base, dá um acabamento muito bom, que é um pincel mais retinho em cima. Ele vai aderir bem ao rosto, vai dar um acabamento muito bacana, então fica mais fácil de aplicar com esse. Esse aqui demora um tempinho mais pra passar porque ele não dá um acabamento tão bom quanto esse. O corretivo a gente tem um pincel que é parecido, mas ele é menorzinho, porque ele precisa de uma região menor pra aplicar. Talvez em cima de uma espinha ou embaixo da olheira. Esse daqui também fica muito bacana, é um pouco maior, ele é até parecido com o de base. Pra aplicar no corretivo embaixo dos olhos, fica bem fácil de aplicar com esse aqui. São bem parecidos, são de cerdas sintéticas, os dois dão o mesmo efeito, porém só o tamanho é diferente. Isso aqui na verdade não são pincéis, são esponjinhas. Essas esponjinhas são muito encontradas porque elas facilitam muito na aplicação da base. Fica muito fácil de aplicar base e corretivo com ela, ela dá um acabamento muito bom pro dia, porque ela suga muito a base, então dá um acabamento muito mais matificado. Então pro dia a dia fica bem bacana usar. Encontra em qualquer farmácia. Esse pincel aqui é o pincel Duo Fiber. É um pincel, hoje em dia ele é queridinho das mulheres, mas muitas não sabem pra que ele serve. É um pincel o seguinte, ele dá um acabamento mais fraquinho, então você pode aplicar a base direto com ele, passar a base direto, ou após aplicar com o pincel de base normal, vir com ele pra dar o acabamento. É um pincel que também você pode passar a pó, também dá um acabamento mais fraquinho, e inclusive o blush, então é um pincel pra três funções. É um pincel muito bacana de ter. Essa parte aqui que tem as cerdas mais branquinhas é onde vai pegar o produto, então pega só aqui em cima, então fica bem menos produto, então fica com o acabamento mais natural. Então a gente tem os pincéis de pó, que são os pincéis mais fofinhos que tem, quanto mais fofinho, melhor, mais gordinho, melhor. Pra aplicar o pó e fazer um pó solto assim bem, pra ficar bem natural. Então tem esses fofinhos e esse pontudinho, que ele faz o contorno certinho do rosto que você precisa. São dois pincéis muito bons, os dois têm a mesma função, esse aqui facilita mais a aplicação. Esses pincéis aqui, mais arredondados, eles têm a função de passar blush e contorno, que seria aqui abaixo das maçãs do rosto. Então, arredondadinhos, tanto de cerda natural ou sintética, são bons, não tem diferença. Depois eu tenho o pincel vassourinha, ou leque. Ele tem duas funções, limpar sujeira de maquiagem embaixo dos olhos, ou aplicar o iluminador, que também é embaixo dos olhos ou em cima do blush. Esse pincel aqui é um pincel pra aplicar sombra na sobrancelha, pra corrigir a sobrancelha. E esse aqui é para pentear a sobrancelha. Aqui a gente tem alguns pincéis pra aplicar sombra. São pincéis mais retinhos, tá vendo? Chanfrados. Eles são pincéis, a maioria, de cerda sintética. Por quê? Pra aplicar a sombra fica melhor. A cerda natural, ela espalha um pouco a sombra. Então, esses aqui a gente aplica a sombra. E esses aqui, mais fofinhos, eles são pra esfumar. Pra sombra não ficar com aquele acabamento muito reto, muito certinho. Eles dão uma esfumada pra ficar um acabamento mais natural, mais bonito. Então, todos mais fofinhos são pra esfumar a sombra. Depois da sombra, a gente tem que passar um delineador, né? Eu tenho esses dois pincéis. Aí a pessoa vai escolher qual que fica mais fácil de passar, porque o delineador é um pouco mais difícil. Então, se for um pincel mais fininho, mais retinho assim, ou esse chanfrado. Os dois são usados pra aplicar o delineador. E por último, o pincel de lábios. É muito bom ter esse pincel. Pra pessoa se maquiar, ela vai maquiar com o seu batom mesmo. Mas, às vezes, um batom vermelho, que é mais difícil. Então, o pincel, ele vai vir pra dar esse acabamento, fazer o contorno. Às vezes, não tem o lápis pra fazer o contorno. Então, esse pincel pequenininho aqui é ideal pra fazer esse contorno de lábios. E aí, passar o batom fica bem mais fácil. Então, esses pincéis, aqui eu mostrei a variedade deles. Mas, se a pessoa tiver um de cada, então um de base, um de corretivo, um de pó, um de blush, um pra aplicar o iluminador, né? E dar uma limpadinha embaixo. Um de sombra pra aplicar, um pra esfumar e um de delineador. Um de batom, que dá um total de 10 pincéis. Ela tá com a necessidade dela completa. I can't. Plesure from the base. You need place to call. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma